Eu falei pra você que hoje o programa ia ser interessante porque você já criou o seu canal, vai começar a gerar conteúdo, sabe-se lá Deus quando, mas vai, né? Então o programa de hoje, embora você não esteja sabendo, é uma experiência que você tá aparecendo sozinho mesmo. Ah, que bacana você, né? Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Graças a Deus hoje, dia 23 de dezembro, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, Física e Magia pra vocês, com o professor Rogério Bueno. Meus irmãos, antes de começar o vídeo de hoje, aquele pedido de sempre, por favor, é muito importante. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra serem notificados sempre que sair um novo conteúdo pra vocês. E se vocês gostam daquilo que é feito aqui no canal, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Rogério, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Sobre o que a gente vai falar hoje? Oi, João. Olha, antes de mais nada, um aviso pra quem estiver vendo esse vídeo. Ao invés do vídeo anterior, que tinha um pai de santo derretendo, hoje tem um físico derretendo, tá? Então, não se assustem. Mas, continuando, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um caldeirão de bruxo, misturar um pouco de astrofísica, astronomia e astrologia, né? E aí, vamos ver o que vai dar essa bruxaria toda, né? Vamos ver. Vamos lá. Então, vamos começar até com um exemplo muito bacana que ocorreu nesses últimos dias, na verdade, do dia 17 ao dia 21, que foi a conjunção entre Saturno e Júpiter, né? Que ficou muito bonito, foi um verdadeiro evento, uma coisa maravilhosa. E se teve a oportunidade, inclusive, de se coletar muitos dados científicos e tudo mais, muitas imagens interessantes e por aí vai. Mas o mais importante de tudo é que, falando mais especificamente em astronomia, assim, ainda sendo muito mais específico na parte de mecânica celeste, né? Ou mecânica planetária, como se costuma falar, mais uma vez provou-se e comprovou-se com louvor a mecânica newtoniana que, para variar, junto com as leis de Kepler, calculou com perfeição hora, lugar, como ia acontecer, que jeito ia acontecer e, realmente, a conjunção planetária ocorreu perfeitamente. Então, mais uma vez, parabéns, Sr. Isaac Newton e Sr. Johannes Kepler, porque vocês, mais uma vez, como se já não bastasse, as outras milhões de outras acertaram. Espera aí, só um instante. Então, essa conjunção, ela já estava documentada, já estava anotada, que iria acontecer? Bateada em cálculo? Sim. Muito bom. Bom, então agora eu vou fazer uma outra previsão para você. Só que a minha bola de cristal ficou em casa, então eu não vou precisar dela, tá? Mas, em 2040, no dia 16 de dezembro, se eu não me lembro, acho que deve começar em torno de 17 horas e 58 minutos horário local, e deve ir até dia 22, às 06 e 38 da manhã, uma nova conjunção planetária entre Saturno e Júpiter. 2040? 2040. Quem viver, viverá. E eu digo uma coisa para você, é a mesma coisa, é o monte assim, entre aspas, né? É o mesmo cálculo que se faz para calcular os eclipses lunares. É a mesma coisa. Só que ao invés de estar dois planetas distantes, nós temos a nossa Lua aqui bem conhecida, com uma órbita estupidamente conhecida. E aí fica relativamente fácil fazer os cálculos para saber quando vai acontecer, aonde vai acontecer, que jeito vai acontecer. A gente tem todo esse ferramental na parte de mecânica celeste para nos dar todos esses dados. E acredite, hoje em dia nós conseguimos calcular o horário de início e o fim de um eclipse com tanta precisão que chega a um nível de segundos. Olha que legal. É. Então, a coisa, assim, como é que eu vou dizer? A física é uma coisa muito séria, porque a gente consegue prever com anos, décadas, até séculos de antecedência, o que vão acontecer as coisas. Por exemplo, nós sabemos... Eu não imagino uma variável na equação para esse cálculo. Meu Deus do céu! Não, não, não. João, se eu contar para você que basicamente você tem o raio orbital, você precisa ter o raio, tá? O raio à distância do Sol... Mas a questão aí nessa equação não seria nem os números que já são precisos, que é o raio e distância calculada. Seria variante de tempo. Não, aí é que está. Como tudo acontece em uma velocidade relativamente baixa, bem baixa, por sinal, vamos pegar, por exemplo, a velocidade orbital da Lua, que é em torno, acho que se a minha memória não falha, é dois mil e poucos quilômetros por hora, né? E isso, veja, é a velocidade angular, ou seja, a Lua está aqui e a velocidade que impunciona ela ficar. Vamos voltar agora. Alguns latidos depois. Por favor, Rogério, continua. Então, aí como eu estava dizendo, a Lua tem uma velocidade orbital bastante alta, né? E, assim, alta. Alta relativamente, se for olhar, a velocidade tangencial dela é alta, mas em compensação ela leva 24 horas para dar volta no planeta Terra, ou seja, a velocidade orbital dela, contada em RPM, é pouco mais do que 0,035 RPM, ou seja, é lento para burro. Mas o que acontece? Por que eu estou me atendo a tantos detalhes de cálculo a essas coisas? Pelo seguinte fato. Porque agora nós vamos extrapolar. Agora nós vamos chutar para distâncias enormes. Bom, vamos pegar como exemplo a constelação de Sagittário. As principais estrelas são partes de uma, vamos dizer assim, de uma galáxia cujo movimento é muito bem conhecido de todos nós. Ou seja, a gente sabe prever a movimentação dela no que a gente chama de arco, como que se diz? Arco astral, né? Ou arco parabólico hemisférico. Para traduzir para o português, as estrelas que passam pela nossa noite enquanto a Terra gira, né? Então o céu não é estático. Tanto que tem aquelas fotos de alta exposição muito bonitas que você vê aqueles riscos de estrela, né? Isso é, vamos dizer assim, é o céu se movimentando. Por quê? Claro, a Terra está se movimentando, o céu está se movimentando, tudo está se movimentando no universo, ok? Muito bem. Levando tudo isso em consideração, mas aí você põe um dedo de pimenta nesse cálculo todo, porque como você está trabalhando com raios de luz, com informações que têm uma distância da ordem, vamos dizer, de bilhões de anos-luz, né? Ou até centenas de anos-luz, né? Você tem já aí a influência muito forte da relatividade de Einstein, porque, claro, como eu já disse, o feixe de luz da estrela não vai vir numa linha exatamente reta. Ele vai sofrendo uma série de deflexões, por quê? Porque ele vai passar por campos gravitacionais de estrelas, buracos negros, talvez, ou objetos de grande massa, e assim vai. Então ela vai meio que serpenteando pelo universo até chegar aqui para nós. Muito bem. Mesmo assim, a gente consegue predizer a movimentação dessas estrelas tão distantes com uma precisão enorme, tá? Então, claro, esse cálculo, sim, já é bem mais complexo. Inclusive, a gente usa computadores para fazer, porque é um cálculo pesado para fazer, com números muito grandes, tal. Então, para o ser humano fazer na mão, dá para fazer? Dá. A NASA fazia, na mão, durante o Projeto Apolo, no começo do Projeto Apolo, tinham aquelas senhoras que eram chamadas de computadores. Não sei se vocês já assistiram aquele Hiding Figures, que é a história de três mulheres da NASA. E eu ia falar disso agora. Eu ia falar, eu não lembrava o nome da série, mas lembrava. É uma série ou é um filme? É um filme. É um filme. Eu me lembro que eram três senhoras que faziam os cálculos. Nossa. Exatamente. Vale a pena ver. Repete o nome aí para quem quiser ver. Hiding Figures. Isso é em inglês, né? Eu acho que aqui no Brasil está como... Puxa, agora eu não vou lembrar o nome em português. Mas se você procurar... É um filme, assim, que fez um sucesso enorme. Mas eu diria para você que essas mulheres, essas senhoras, né? Eram verdadeiras calculadoras humanas, tá? E os cálculos delas relevaram o homem à lua. É claro que, nessa época, você só estava calculando, como é que se diz, a órbita lunar, né? O sistema de escape da órbita terrestre para a órbita lunar e tal. Então, os números em si não são tão absurdos. São números que, teoricamente, dá para você tratar com eles. Mas a partir do momento que entra a relatividade geral, que entra um monte de coisa no meio da jogada para você calcular o movimento de uma estrela distante, aí complica de um jeito que ser humano nenhum... Quer dizer, até faz a conta? Faz, mas vai levar uns 10 anos para terminar a conta. Então, é mais fácil usar um computador que leva 10 segundos para fazer a conta, né? Muito mais fácil. Então, mas a gente consegue calcular o caminho celeste de cada um... Ah, agora eu lembrei. Calcular a bobo da celeste, a movimentação de cada uma das estrelas que você normalmente vê. Muito bem. No que isso se encaixa na astrologia? A astrologia, ela usa de uma maneira um pouquinho... Como é que eu vou dizer? Ela dá uma torcidinha nesses cálculos todos e, vamos dizer assim, ela perde um pouco em precisão para... Como é que eu vou dizer? É aquela história. Ou você... Quando você quer tirar uma foto de qualquer coisa, né? Mas se você focar a câmera no objeto exclusivamente, o fundo fica relativamente fora de foco. E se você focar o fundo, né? O objeto fica relativamente fora de foco. Então, a astrologia usa esse fora de foco para... Como é que eu dizer? Astronomia. Não, não. Isso é a astrologia. 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 Então, eles entendem que, por exemplo, uma constelação, que nem eu falei, a constelação de Sagitário, emite para nós, vamos dizer, ondas ou influências, qualquer palavra que você queira usar, que interagem com o ser humano, de uma maneira conforme a crença de cada um, não é uma coisa... Eu, particularmente, muito particularmente, não sou muito crédulo do horóscopo. Mas eu tenho amigas da minha esposa que, se não olhar o horóscopo de manhã, não saem de casa. Entende? Então, claro, tudo na vida é uma questão de crença. Né? Mas, a astrologia sempre tentou, de uma forma mais ou menos física, mais ou menos matemática, né? associar o movimento das estrelas na abóbada celeste com as influências na vida da gente, né? Então, alguns até falam que astrólogos, né? Previram a peste negra antes dela acontecer. Vamos pegar o exemplo de Nostradamus, que era um grande astrólogo, né? Que tem aquelas previsões que vira mexe todo mundo, está citando, né? Então, sempre houve, vamos dizer assim, essa crença e essa mística ao redor da astrologia, mas, voltando a pôr o jaleco de físico, né? E olhando com a visão cética do físico, para a ciência estruturada, isso é nada. Primeiro que, vamos dizer assim, todos os cálculos que são feitos, para nós não fazem nenhum sentido, né? Segundo, que muita gente pergunta, fala, meu Deus do céu, que uma estrela a um bilhão de anos-luz daqui pode influenciar um ser humano, um único ser humano aqui na Terra, né? Então, o mundo científico, vamos dizer assim, não tem muita, não dá muito crédito à astrologia. Sem ofender ninguém, pelo amor de Deus, como eu disse, a fé das pessoas, a crença das pessoas, precisa ser respeitada, tá? Então, como qualquer outro, eu respeito a crença de todo mundo, como eu disse, tem amigas da minha esposa que não levantam da cama, se não lê o moro... Rogério, não esquenta tanto a cabeça, porque um cientista, sempre alguém, seja da física, ou de qualquer campo da ciência, ele não vai levar nada em consideração relacionado à pele, vai levar em consideração cálculo, em experimento comprovado. Então, e aqui no canal, todo mundo já sabe, pelo menos eu acredito, e todo mundo já sabe que nunca vai ser um intuito de ofender, mas sim um comparativo de informação. Claro, mas você sabe que daí, eu outro dia estava pensando nesse assunto e resolvi botar na minha cabeça uma pimenta nesse molho, né? Falei, ah, ok, você vai falar pra mim, não tem influência. Muito bem, pode ser que não tenha uma influência direta, mas vamos pensar astrofisicamente. Você vai entrar com teoria de Córdoba, é isso? Não, não vou tão longe, não vou tão longe, pelo amor de Deus, eu não vou tão longe. Mas, por exemplo, quem me garante que aquela, como dizer, aquela influência calculada pela pessoa que fez o horóscopo não coincide, por exemplo, com a chegada de um determinado grupo de neutrinos que por acaso um deles, sei lá, um trilhão de neutrinos daquela sistema estelar que atingiu a mim, isso é a coisa mais normal do mundo, não tem nada de errado, um deles, um único neutrino interagiu com um único átomo meu, fez um, sei lá, fez esse átomo emitir um fóton, por exemplo, né? E de alguma maneira ele interagiu comigo, ou indo um pouco mais longe, um evento astronômico ou astrofísico qualquer, por exemplo, o choque de dois buracos negros, de duas estrelas de nêutrons, ou o que quer que seja, que gerou, por exemplo, ondas gravitacionais, como agora, graças a Deus, nós podemos detectar com o LIGO, né? Que é o laboratório de interferometria de ondas gravitacionais, né? Isso já traduzindo para o português, né? Mas já se sabe, já se viu, já tem experimentos que, ok, nós temos influência, nós sofremos influência de ondas gravitacionais que acontecem, né? Tem sua fonte, sua origem em N partes do universo, né? Então, novamente, eu pergunto, quem me garante que essas ondas gravitacionais de alguma maneira, tá? Eu tô aqui viajando na maionese, bonitinho, tá? Mas... Posso ir mais longe que você ainda? Faça a favor. Porque é plausível. Vamos falar de uma forma bem básica. Por exemplo, vamos entender que o sol, o sol emanda energia, consequentemente, a emanação do sol é percebida por nós através de iluminação, luz, calor. Dependendo da variação do calor, isso afeta o humor das pessoas dependendo da situação que ela esteja vivendo. Então, é perfeitamente plausível entender que, seja qual for o tipo de energia, ela pode ter, sim, uma influência sobre o ser humano, o ser humano, o local onde ele está existindo e as pessoas à volta dele. Eu acho plausível. O que você acha? Não, eu concordo com você. Eu acho muito plausível. É que eu tô, assim, descendo a um certo nível de sutileza, por exemplo, ondas gravitacionais, neutrinos, essas coisas, mas, por exemplo, vamos pegar Júpiter novamente como exemplo, mas Júpiter emite ondas de rádio. Se você for, eu não me lembro, acho que era em torno dos 88 megahertz, um pouquinho pra frente, um pouquinho mais, mas se você pegar o rádio do carro, for indo devagar, até tem no YouTube, é só procurar. Rogério, a gente tá ficando velho, ninguém mais mexe em rádio como seletor rodando, não, Rogério. Você fez o movimento aqui, eu lembrei de eu fazendo no meu, ninguém mais faz isso. Não, que pena, aqueles rádio do meu avô, assim que você ligava, ele tinha que esperar uns dois minutos pras válvulas esquentarem. Você vê como o tempo passa. Mas, se você colocar na frequência certinha, e aqui no YouTube tem uma série de gravações desse ruído, Júpiter, ele emite uma onda com um som, ele tem um som característico, Júpiter tem uma onda, claro, uma onda de rádio, mas que ela é audível, você liga o rádio, põe na frequência certa, ele faz um tipo de uom, 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 uom. Mas não seria assim para todas, não seria assim para todas as fortes celestiais? Eles não emitiriam uma frequência a partir de que seja feito um apontamento para tentar ter essa percepção? Sim, 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 sim. Tanto que a astrofísica se vale justamente dessas emissões de rádio, né, para ouvir as estrelas, os planetas, as coisas, e também, entre aspas, ouvir a luz que esses planetas, planetas, estrelas e tudo mais, emitem e com esses dados a gente faz cálculos incríveis, descobre coisas e assim a coisa vai, né. Então, novamente, eu digo assim, quem me garante, eu tomei Júpiter como exemplo, porque um planeta que está agora, no momento, ele é a onda, né, ele é o está surfando na crista da onda, né, cara, quem garante a você, né, que todos esses corpos estelares, todas essas radiofrequências, todas essas ondas que a gente tem pelo universo, e nós temos um espectro enorme de ondas loucas por aí, nós estamos mergulhados nesse mar de ondas, né, quem me garante que isso, claro, não é quem me garante, eu tenho certeza que isso influencia na nossa biologia, né, é claro que para detectar esse tipo de, de, como é que se diz, de mudança fisiológica, né, você teria que estudar o ser humano a nível quântico, né, e aí, aí o estudo fica deveras complicado, né, porque o objeto de estudo é um ser humano e daí dá um certo problema moral você meter a faca no sujeito, né, então, sabe como é, né, tirar a amostra do cérebro do cara com o nego vivo é meio chato, né, eu não consigo nem conceber essa ideia, Rogério, mas eu, particularmente, você me corrige, por favor, aliás, duas coisas, a primeira, essa forma, e é totalmente fora do assunto, só uma curiosidade, essa forma de estudo, de medição dessas ondas de rádio funcionam para corpos celestes que estão distantes da Terra, essa mesma forma de estudo funcionaria para fazer uma pesquisa, por exemplo, no oceano? Com certeza, com certeza, o equipamento para fazer essa pesquisa chama-se sonar. Entendi, mas ele seria tão, ou quão preciso quanto o equipamento que é utilizado para fazer essa medição de corpos celestiais, no caso. Então, existem já alguns documentários, principalmente na National Geographic, de novas, como é que eu vou dizer, novos levantamentos de geologia, não é geologia, como é que se diz, tipo cartografia do fundo do mar, onde os sonares conseguem ter uma precisão com até 12 mil metros de profundidade, você consegue enxergar um objeto de 6 milímetros. Nossa, é muito interessante. Deixa eu explicar o porquê da pergunta. porque existem lugares lá, como forças marianas, por exemplo, que ainda não foram estudados, não se sabe o que tem lá. Existem certos fenômenos que geram um som que não é um som de baleia, não é um som de golfinho, não é um som conhecido. Então, por isso que é essa pergunta, então, muito que provavelmente já existe esse equipamento, já existe uma possível solução para esse, vamos supor, mistério. Então... Não, mas tem mais um outro que você vai adorar, que é o chamado mapeamento acústico, que é assim, vamos botar em termos bem leigos, a gente põe um microfone com uma sensibilidade estupidamente absurda, mas ele é direcional, então ele enxerga assim um foco pequeno, só que ele é capaz de escutar um alfinete cair a 20 quilômetros de distância, e com isso você consegue pegar, captar os sons que você vai tendo no fundo do mar, por exemplo, e você consegue montar uma imagem disso. Olha que interessante. É, é a mesma coisa com o sonar, você acaba pegando esse monte de resposta acústica do sonar e você monta uma imagem extremamente detalhada, uma coisa assim fantástica, tem um, inclusive tem um, se eu bem me lembro, tem um documentário no Netgeal em que eles usam essa técnica do sonar para ver a condição do Titanic. Hum, legal. É, é muito interessante, eu vi isso aí e falei, nossa, agora eu vou te contar mais uma para você cair de costa. Tem uma sonda que atualmente está terminando o trabalho dela, ela faz mapeamento por ondas de radar em, ela está orbitando Marte, né, ela está terminando de mapear o Marte inteiro, só para você ter uma ideia, ela tem uma resolução de um centímetro quadrado. Isso é literalmente passar o pente fino em Marte. com certeza, vamos dizer assim, brincar com você, se tiver um formigueiro lá, o nego vê a entrada. E vê a formiguinha falando oi para ele, assim. Ai, ai, eu, particularmente, é interessante colocar isso, que por exemplo, para equipamentos que vão ao fundo do mar, precisa-se ter um equipamento capaz de suportar a pressão. Para se ter um equipamento para fazer medição, tem que ter um equipamento para conseguir colocar ele em órbita e toda a tecnologia para manter ele em órbita. Agora, numa questão de exploração, eu, sinceramente, ainda acredito que uma, não uma visual, mas uma que eu consiga fazer medição de frequências, seria muito mais esclarecedora, na minha opinião. Então, eu vou te tirar o chão debaixo dos pés. E não vamos fugir muito, a gente está fugindo demais da astronomia. Mas é bacana esse papo, eu acho muito bacana esse papo. Tem uma sonda, eu não me lembro o nome, uma sonda japonesa, agora eu não me lembro o nome dela, que ela fica em órbita do sol, ela fica voltada para o sol o tempo todo. E o legal é que ela, entre aspas, enxerga em três bandas, a banda visual, óptica, nossa, as cores que a gente vê, no espectro visível da gente, e também no raio-x e acima do ultravioleta, que seria próximo do UHF. Cara, essa sonda faz imagens do sol que você não acreditaria. Tem, no site da NASA, tem essas imagens maravilhosas maravilhosas do sol, principalmente aquelas explosões solares, assim, umas coisas que você olha, você fala, eu não acredito em isso tudo é feito por um equipamento do sol. É, ele fica entre a órbita de Vênus e Mercúrio. Tá? Ele fica ali no meio, girando em volta do sol. Cara, ele tira, você capta umas informações tão absurdas, por exemplo, ele consegue fazer levantamento térmico do sol com precisão de um décimo de grau. Nossa. Então, então, hoje nós temos à nossa disposição equipamentos de detecção em diversas áreas, por exemplo, radiotelescópios que conseguem escutar um planeta a um bilhão de anos-luz daqui. Temos o Hubble, por exemplo, que consegue enxergar uma galáxia a 13.8 bilhões de anos-luz daqui. Temos o Spitzer, que é um telescópio orbital que trabalha somente no infravermelho e tem gerado imagens e informações inacreditáveis. Temos o Chandra, que trabalha em raio-x, que também está nos mostrando um universo inacreditável, está abrindo nossos olhos para informações que ninguém imaginava. tanto que o Chandra ajudou ou foi pedra fundamental na comprovação da radiação de Hawking de buracos negros. Ele viu a radiação. Você falando isso, sabe a única coisa que me vem à mente? Sim. Para você estar falando, eu imagino que para um cientista a quantidade de informação está sendo maravilhosa. Então, vamos para um cientista, isso que veio a público é uma ótima fonte de informação e o que não veio a público. Imagina quantas são as possibilidades e probabilidades de conhecimentos que esses equipamentos estão dando para quem tem o comando deles e não vem a público. Não, João, acredite, se quiser, eu vou citar o exemplo. Antes de você falar, eu vou dizer, a NASA, toda vez que aparece uma foto com alguma coisa não identificada, eu vou usar esse termo, a foto é cortada. a foto é cortada. A foto é cortada. No Google, no Sky do Google, tem muita coisa que foi lá foi cortada. Antes era um quadrado branco, agora eles pintaram e fizeram como se não existisse. Vai, vai. Então, mas vamos dizer assim, a termo do que eu sei, do que a comunidade científica pode atestar disso, através de tratados internacionais e tudo mais, por exemplo, os dados do Hubble são abertos ao público. Nada é sonegado do que a gente chama de Hubble Heritage, que nada mais é do que a base de dados, a base principalmente fotográfica, que é uma coisa, é uma biblioteca de imagens, universos, de tirar o fôlego. Hoje, se eu não me engano, acho que já passou os 16 milhões de imagens. É, o Hubble, nossa, está aí um equipamento, é o equipamento mais, que gerou para a ciência mais informação, ele era para, engraçado, o Hubble foi previsto para durar 10 anos, já faz 30 que ele está lá e ainda o bichinho vai longe. Que bacana, né, Rogério? É, uma coisa que... Mas eu tenho, eu não, eu não, eu não costumo falar muito sobre, mas como a gente está conversando aqui fora de espiritualidade, eu não vejo problema em falar. Em questões de, de, quanto que é omitido em documentação, poderia trazer um alarde para algumas consciências, mas eu acredito que já existe. Muita coisa. E não somente para pessoas de, com, com, pessoas comuns até mesmo, para cientistas de outras nações, pelo menos, hoje em dia, eu acho que isso já foi superado, essa segunda questão, mas a primeira ainda não. Olha, João, eu vou dizer uma coisa para você, isso é uma experiência bastante pessoal minha. Lembra da questão da história da, desculpa, Rogério, lembra da questão da história de como se deu o processo da Guerra Fria? Sim. Uma corrida? Sim. Por isso que eu tenho, eu tenho isso, é, digamos assim, eu ainda não consegui, é, entender que isso foi um processo que foi superado, ainda mais vivendo no mundo capitalista que vivemos, onde todo mundo que tiver o controle de determinada coisa vai ser o detentor de um poder ou de alguma coisa que ele possa estar vangloriando sua nação sobre isso. Você entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Totalmente. Eu não vou nem comentar a palavra harpe, mas por favor, continue. Por que que você tem que falar coisas que você não precisa? Ai, ai. Você não bota pimenta no caldo aí? Eu botei uma. Então agora eu vou jogar como a gente diz aquela, como é que é? Não, eu vou jogar aquela pimenta, não é a rabaneiro, é mais forte que a rabaneiro. Rogério, eu comi a pior pimenta que eu já experimentei da minha vida, não foi ela pura não. A pior pimenta e eu não indico ela para ninguém, porque ela não tem sabor e parece que você está comendo fogo. O nome da pimenta, Papai Noel morreu. Pesquise aí no Google depois. Olha, então, vamos dizer que é essa aí que eu vou pôr. Mas, digamos assim, existiram projetos, principalmente nos Estados Unidos, como o projeto Livro Azul, entenda-se Livro Azul por UFO, teve o projeto, como é que era o nome dele, meu Deus, que agora eu estava com ele na cabeça, um segundo atrás me fugiu. Bom, e temos na Rússia, hoje, Rússia, principalmente durante o período da União Soviética, mas hoje veio a público, vazou, na verdade, a público, mas o programa espacial de detecção de coisas não identificadas russas é enorme, enorme, então, e muitos falam, inclusive russos falam, que o que a gente vazou, que tem vazado da antiga União Soviética, é a pontinha do iceberg. Agora, você imagina o que deve ter escondido por aí. Eu vou falar uma coisa que não devia, mas... A gente já fugiu do assunto, a gente já... Eu não sei nem como é que eu vou botar, falando de astronomia, astrologia e muito mais, vai ser o título. É, por aí, por aí, faz sentido. Mas tem um lugarzinho que você conhece bem que chama Área 51? Uma das, sim. Então, pensa o que deve ter lá dentro. Eu não consigo cogitar a possibilidade tecnológica nem a moeda de troca, que talvez esteja escondida muito do Forte Knox, mas é bem interessante as possibilidades para avanço tecnológico. Então, mas é aquela história, né, João? Vamos parar com essa conversa por aí, que eu acho que daqui a pouco... Bem bate na porta. É, bem por aí. Ou então a KGB, sei lá, né? É melhor parar com essa história aí. Voltando à velha astrologia. Por favor, vamos fugir disso. Então, mas pensa o seguinte, tudo isso que nós falamos, João, tudo, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, nós estamos falando de ondas de rádio, nós estamos falando de ondas térmicas, raio-x, que não deixa de ser uma onda, nós estamos falando de um conjunto de ondas enorme. E quem me garante que essas ondas possam, sei lá, influenciar a minha glândula do timo, influenciar o meu chácara cardíaco, influenciar, sei lá, o quê, né? indo um pouco para a metafísica, quem me garante que essas, como é que eu vou dizer, essas interações de ondas no universo, né? Não tenham alguma reação sobre nós, né? De fato, de fato. Então, eu não, como eu digo, como cientista, eu não posso nem dizer que sim, nem que não, porque, primeiro, eu não sou médico, né? Então, eu não tenho conhecimento para dizer, olha, é, não é, não sei. Agora, claro que, pessoalmente, a gente tem uma formação em metodologia científica, então, eu penso e imagino que a medicina, obviamente, deva ter alguma coisa e alguma pesquisa em cima disso. Imagino, né? Não sei. Mas, eu penso que deva ter alguma coisa relacionada a isso. Agora, é claro que, aí eu vou citar... Rogério, talvez não direcionada a isso, mas talvez sobre a influência de rádio, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, sobre o... Não pensando de forma como a energia de um astro vai estar influenciando sobre a vida de uma pessoa, mas como uma determinada radiação pode estar vindo a influenciar o Wi-Fi e tantas outras que tem por aí. Eu vou dar um exemplo para você que a gente tem usado com certa frequência, né? Mas veja bem, uma entidade se valer de um, sei lá, de uma forma qualquer de comunicação, vamos, vai falar um tipo de onda qualquer, uma onda qualquer, usando um meio de transmissão complexo, vamos por assim, para não entrar em detalhes, né? e que vem influencia o Fernando e esse é o Ventania que se comunica com a gente, né? Então, como eu disse para você, eu respeito a astrologia, ok? Acho que quem acredita, quem segue, quem faz, tem seus motivos, tem suas crenças, e elas devem ser respeitadas, claro, com certeza, é um estudo muito antigo. Sim, como, até como a própria ciência, tem seus charlatões, é óbvio, isso aí, desde que o mundo é mundo, é assim, mas tem muita gente séria dedicada a isso, eu conheço uma ou duas pessoas muito sérias que trabalham nessa área e que, eu vou ser sincera, muitas das previsões dessas pessoas baseadas no horóscopo dela, tem tido sucesso, quer dizer, pô, já que o cara, né, então vamos dar um pouco de crédito, não é verdade? Perfeito. A pessoa está acertando tudo direitinho, não está falando nenhuma sandice, né? Ok, então vamos dar crédito para essa pessoa, né? Lógico. É a mesma coisa, volto no nosso exemplo aqui, a sua umbanda, a minha umbanda também, mas a umbanda é um ato de fé, você concorda comigo? É um ato de fé. Então, é aquela história, por que a gente veste branco? Porque tem toda uma, como que eu vou dizer, toda uma mística, toda uma... Fundamentação. Exato, não só fundamentação, uma... Ai, meu Deus, não é uma teologia, me escapou a palavra, é uma... Bom, não vou lembrar agora. Mas, resumo da ópera, a gente segue um preceito. Ah, isso. Tá? Me veio a palavra. Você segue um preceito que alimenta a sua fé e essa fé, vamos dizer assim, dá vazão àquilo que se materializa, vamos dizer assim, entre aspas, na informação de seres, criaturas, sei lá o quê, tá? não vou... não vou querer falar nem A nem B, apenas dizer, entidades que se usam dessa, se valem desta forma para se comunicar com nós. E para nos, como dizer, nos ensinar, nos trazer um conhecimento importantíssimo que, pelo menos, a mim, e eu quase que tenho certeza que é você, é um alento para a alma, para a vida, é um... é como eu dizia, uma... aquela... aquele vento gostoso que te bate no rosto, que você respira, sabe, que... né? Você respira, fala que delícia, né? Verdade. Deixa eu só fazer um adendo. Algumas pessoas podem ter achado estranho quando você usou a terminologia seres, criaturas, é... porque, da seguinte forma, não sei se já deixamos claro algumas vezes, por exemplo, existem muitas raças que utilizam roupagem de Umbanda, raças de outras orbes, isso da forma que eu acredito e da forma que eu estudo a Umbanda e conforme me é passado. Então, uma nomenclatura que muitas das vezes é estranha, dada a uma entidade, pode ser devido à falta de conhecimento sobre o que é aquele espírito na realidade e se ele realmente é um espírito, como nós entendemos, desencarnado ou se ele é um espírito encarnado que está utilizando algum meio de comunicação para fazer esse processo de comunicação ou melhor, de transcomunicação. E uma outra questão é que muitas das vezes nós nos levamos em conta e deixamos a imaginação fluir e pensar que é apenas distante de outra orbe. Não, gente. Não é só de outra orbe, não é só das cidades espirituais que estão à nossa volta, isso é da forma que eu acredito, mas aqui na Terra também. Aqui na Terra nós temos seres muito evoluídos e também utilizam roupagem de umbanda e nos auxiliam no nosso processo de evolução. E esses seres que muitas das vezes são colocados como seres da natureza, comparados até erroneamente algumas vezes com elementais, esses irmãos nós podemos chamar de intraterreno. Desculpa, Rogério, falei demais. Não, imagine, você falou o necessário muito importante. A única coisa que me cabe acrescentar e aí penso que é uma generalização do nosso pensamento aqui e acho que nós já falamos disso em diversos vídeos é uma frase que eu costumo usar bastante que é respeite para ser respeitado. Lógico. Então, eu tenho a obrigação de respeitar a crença da outra pessoa. Eu posso até falar não acredito nisso. Uma estrela que está não sei a quantos milhões de bilhões de anos-luz daqui vai me influenciar? Tá ok. Para mim, pessoalmente, isso eu vejo sem muito fundamento. Estou falando isso pessoalmente. Então, vamos dizer assim, eu olho para o horóscopo com um certo um olhar um pouco mais crítico, vamos supor assim, um pouco mais cético. mas tem pessoas que têm uma crença fiel. Tem pessoas que têm uma crença, tem pessoas que são muito, digamos assim, estudiosas do assunto e para finalizar e para um ponto final nisso tem Nossadamos. E aí? Então, e outra, temos os maias, que foram, no meu entender, os maiores astrólogos desse planeta. E foram os maiores astrólogos e foram os primeiros alunos que nós temos consciência, eu acho. E eu digo mais para você, também temos do outro lado os egípcios que também eram grandes astrólogos, astrônomos, que inclusive das observações egípcias, acredite se quiser, muitas cartas estelares são do tempo dos egípcios são válidas até hoje. Rogério, tu conhece Fibonacci? Óbvio. Você conhece Fibonacci? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Depois acho que a gente podia falar um pouco sobre e algumas formas que já foram apresentadas. Eu acho pouco provável. Eu vou dar um exemplo para você, posso? Fala, fala, fala. Você. O quê? Você é a sequência de Fibonacci? Todo mundo é, não é? Claro, o seu DNA é uma sequência de Fibonacci. Mas eu ia falar outro exemplo, eu ia falar que eu acho muito pouco provável que alguém que mora num campo que não tenha cultura quanto a essa questão desenhar uma sequência de Fibonacci no campo. É estranho, mas é horrível, a pessoa pode ter sido induzida. Mas posso falar uma coisa para você? O próprio Fibonacci ele foi inspirado, acredite se quiser, em contar uma plantinha que agora eu não me lembro o nome, que ela tem uma hastezinha central, né? E as folhinhas vão nascendo tipo numa, que nem se fosse uma escada espiral, né? Sim. E essa sequência, as distâncias no caule são uma sequência de Fibonacci perfeita, sem erro nenhum. É um tipo de uma trepadeira. E o próprio Fibonacci se inspirou nessa planta, ele falou, mas caramba, como é que essa planta pode ser tão simétrica? E ele pesquisou, pesquisou, mediu, 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 até que ele descobriu a sequência que hoje tem o nome dele. Olha que interessante, eu não sabia desse fato histórico. É um fato interessantíssimo, que nem a base da genética, né? Aquela genética que a gente aprende num ginásio, ou aprendia, né? Nos nossos velhos tempos, do, como é que era o nome? Mendel, Gregor Mendel. Gregor, nossa, a ervilha, o cromos, nossa, fui longe do meu segundo grau agora. Então, Gregor Mendel, ele, como é que eu vou dizer, ele se inspirou nisso? Ele inspirou-se na plantação de ervilhas. Ele foi observando o comportamento do nascimento das ervilhas conforme ele ia cruzando ervilha A com ervilha B e assim, até que ele sacou, falou, nossa, esse negócio aqui tem uma lógica, criou e criou a lei de Mendel, que funciona, acredite se quiser, até hoje. Tá certo? E agora vou te dar duas notícias que vão chacoalhar o seu espírito. Antes de eu dar a notícia pra você, deixa eu perguntar umas coisas. Eu falei pra você que hoje o programa ia ser interessante porque você já criou o seu canal, vai começar a gerar conteúdo, sabe-se lá Deus quando, mas vai, né? Então, o programa de hoje, embora você não esteja sabendo, é uma experiência que você está aparecendo sozinho. mesmo. Ah, que bacana você, né? Que bacana você. É bom, eu falei pro... Meus irmãos, eu falei pro Rogério, não, hoje, geralmente quando a gente conversa, eu divido a imagem pra poder fazer a gravação, então a gente não se vê conversando. Hoje a gente tá... Ele tá me vendo e eu tô vendo ele. Então, hoje vocês vão ter só a imagem do Rogério que é culpa de ele se ver dando conteúdo pra estimular ele a gerar o canal dele. mais, produzir mais rápido pro canal dele que ele não sabia da cara dele. Então, né? Amigo é pra suas coisas, né? E meus irmãos, eu peço perdão, eu peço perdão por a gente ter fugido muito do assunto, mas eu acho que os temas que nós abordamos aqui, eu não sei vocês, mas são temas tão legais de conversar e são poucas as possibilidades que talvez durante o nosso dia a dia nós tenhamos acesso a esse tipo de informação e eu acho bacana trazer aqui pra vocês. Por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Hoje é dia 23, amanhã é dia 24, dezembro, véspera de Natal e a gente tá aqui produzindo esse conteúdo, rindo, conversando pra trazer mais pra vocês. Então, eu desejo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, o Feliz Natal e Rogério, fala o que você ia falar que eu tinha interrompido, que se eu não falasse agora eu ia esquecer de desejar Feliz Natal pro povo. Tem problema não, que eu também já vou fazer o meu desejo já já, mas só informar você... Só não me xinga agora, xinga depois que o papai... Eu vou informar você de duas coisas que eu mesmo descobri. Uma delas eu até já sabia, mas a outra eu não sabia. Acredite se quiser, existem dois ramos da quântica que eu mesmo fiquei pasmo. Aliás, três, desculpa, que é a química quântica. Olha que coisa interessante. E ela tá sofrendo uma revolução fantástica nesses últimos tempos. Até talvez seja um assunto pra gente abordar com um pouco mais de detalhe. Temos, acredite se quiser, a genética quântica, Engraçado, essa não me surpreende. Química assim, mas genética. Você não sabe que são componentes, trabalham juntas. Sim, e por fim, a biologia quântica. Que a hora que eu olhei isso, eu falei, não, peraí, aí o nego tá tirando sarro na minha cara. Não, é um campo que tá tomando um impulso enorme nesses últimos tempos. Eu diria nesses últimos 20 anos. Cara, eu fiquei pasmo até onde os braços da física quântica estão se estendendo. Tá bom, então entramos aí num possível estudo científico do que eu chamo de biologia espiritual. Exatamente. Agora você tá indo pro pensamento que eu tava dentro da minha cabeça. Lembra que eu falei da questão da matéria escura, de base de criação? Por enquanto, nós temos ainda como base o Bolsão de Rio. Nossa, ih, rapaz, isso aí é conversa pra mais de 10 horas. Ah, não, então, eu só vou te dizer mais uma palavra pra você ficar com mais uma minhoca dentro da sua cabeça. Não, antes de você falar, eu falo pra você no vídeo de hoje o que a gente jogou jogou no vento de chave que algumas pessoas vão perceber vai ser engraçado. Meus irmãos e irmãs, nos comentários, por favor, coloquem se vocês tiveram as percepções de alguns ganchos que nós colocamos, de algumas dicas de pesquisa pra vocês. Se vocês perceberam, por favor, coloquem. Se não perceberam, absorva esse conteúdo que é feito com muito carinho pra vocês. Fala, Rogério. Coração. Com certeza foi feito de coração, João. E eu não imaginava que a gente fosse seguir o caminho que a gente seguiu, cara. A gente descambou totalmente do assunto, Rogério. Descambou totalmente do assunto. Falamos alguma coisa sobre ele e abordamos muito mais coisas. Ah, vamos longe. Mas eu ainda falo pra você. Penso assim, genética quântica, biologia quântica e a terceira palavra fatal é gregora. Que coisa, não? Já tem material de estudo pra isso liberado? Então, eu não vi nada até o momento. Assim, digo, claro, trabalhos em biologia quântica, química quântica e genética quântica tem bastante. É só pesquisar na internet que tem bastante trabalhos nessa área. uma área, principalmente a biologia quântica tá sofrendo um impulso nesses últimos 10 anos violento, tá? Porque o que que eles estão fazendo é aplicar, acredite se quiser, o princípio da incerteza de Heisenberg para áreas da biologia, da genética e de tudo mais, porque já se notou que esse princípio se aplica fortemente a estruturas biológicas. Você entende? A parte de mutações, né, ela pode ser muito bem descrita pelo princípio da incerteza. Eu vou ficar com a boca fechada agora, né, gente? Abre a boca, vai, fala aí, eu sei até mais ou menos o que você está pensando, mas eu quero ouvir. Ai, ai, porque da seguinte forma, não, melhor não, melhor não, deixa eu falar, porque... se você não falar, eu vou falar aquela palavra que começa com A que a gente não pode falar. Não, vou falar, tá bom, mas não vou falar que senão vai dar rolo para o nosso lado. Meus irmãos e irmãs, a gente brinca assim, mas existem certos conteúdos que se nós falarmos o vídeo, ele é removido do YouTube. Não gera problema nenhum para a gente, mas o vídeo, ele simplesmente é removido do A. Então, tem certas coisas que a gente não... não fala tão abertamente, a gente joga no ar algumas coisinhas para deixar uma dica, mas da forma que acreditamos com base nos estudos que fazemos. Porém, se nós levarmos em conta a questão de mutação energética, mutação energética, ela pode tanto influenciar um campo biológico, quanto pode influenciar o campo energético, vamos dizer, de um ser humano. E em um estudo de... vamos colocar a palavra alquímica ou bruxaria, isso seria a base do estudo para entender o que foram as quimeras que foram principalmente encontradas no Egito. Fale demais, mas falei. Bom, agora já foi. Que nem o pai Benedito costuma dizer, agora já falei. Pronto. É um exemplo. É um exemplo de tantas as possibilidades. Eu digo, meus irmãos, ciência ciência e a espiritualidade não é algo que vai ter que se estudar de forma separada, mas se une. É claro que depende da mente que vai fazer essa união. Cada um do seu jeito e no tempo certo, mas a espiritualidade é uma coisa muito sábia, muito mais sábia do que nós. Então, as coisas vão acontecendo no tempo certo para que atinja as consciências de forma a evolução e não a gerar uma informação que vai gerar um status negativo, seja por qualquer coisa, como não aceitação, por exemplo, de um fato. Que não existe a forma de você comprovar um, dar um não sem sentido a um experimento que foi comprovado. Eu estou falando besteira, Rogério. De forma nenhuma, João. Muito pelo contrário. Você está coberto e enrolado de razão. mas agora é a minha vez. Meu caro João, primeiro a você, um fantástico Natal, um fantástico Ano Novo, tudo de bom, muita saúde, muita felicidade e isso eu estendo esses desejos a todos que nos verem aqui. O João até falou hoje para mim, a gente teve alguns pequenos percalços antes de começar a gravar esse vídeo, mas eu pensei o seguinte, a gente precisa, a gente se comprometeu com esse trabalho e eu acho que é um trabalho importante. Então, é em respeito a cada um daqueles que nos assistem que nós estamos aqui no dia 23 de dezembro gravando isso aqui, provavelmente o João vai disponibilizar isso amanhã no dia 24, né? E eu digo a vocês, a gente dá o nosso melhor aqui, a gente fala o que de melhor a gente pode pôr de informação aqui para vocês, porque, como a gente diz, é a nossa missão, é o nosso trabalho e é uma coisa, uma responsabilidade que nós dois assumimos. Então, eu vou fechar a minha participação de hoje com uma frase muito interessante. Einstein dizia, Deus não joga dados com o universo. Meu irmão João, enorme abraço, tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro. Rogério, um feliz Natal para você também, um feliz Natal para vocês, meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que nos acompanharam nesse bate-papo até agora. E eu peço a vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações. se você pode ajudar e gosta do trabalho que é feito aqui, seja um membro do canal Toda Ajuda é Bem-Vinda, desde que não desequilibre vocês. E mais uma vez, meus irmãos, um feliz Natal a todos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho